Falando ainda, continuando sobre as queries, né, sobre SQL, tem uma aula, eu acho que é na aula 12, você toma cuidado de falar um pouco sobre SQL Injective, que é um negócio que, por incrível que pareça, faz 40 anos que existe esse problema e faz 40 anos que ele ainda existe. É, pois é, cara, esse é triste, cara. Nos apps, eu comento até na aula lá que nos apps é difícil de acontecer porque ele tá rodando no escopo local, tá no seu telefone ali, né, então se o cara tiver acesso ao seu telefone, a última coisa que você tem que se preocupar é o SQL Injective no seu app, né, porque ele vai roubar tanta informação sua. Mas, enfim, é um ponto que a gente sempre toma, assim, cria o vício de fazer isso, entendeu? Então, é mais ou menos isso, você cria o vício de fazer e você faz até no Flutter quando não precisa, porque quando o assunto é segurança, cara, é melhor você ser viciado em proteção do que não ter nada, entendeu? Então, esse é um ponto que, o que que é o Injection, né, injetar algo, o cara pode simplesmente pegar através de um espaço que você deixa uma busca lá, um where, qualquer coisa do tipo, e injetar uma segunda query, um join, um or, fazer qualquer coisa e ter acesso ao seu banco, entendeu? E, realmente, cara, tem casos recentes que eu passei, tá, de coisas com SQL Injection, assim, que eu não tava tratando string com parâmetros, sabe? Então, eu recebia, a string que eu recebia da tela, ele jogava pro banco, né, até, eu não posso falar porque são casos mais sigilosos, assim, né, mas são coisas, assim, que, cara, é o básico, às vezes, precisou fazer um acesso a dados muito rápido ali, não, cara, faz um nativo, acesso a dados nativo, não usa o ARM, não usa nada. Qual que é o problema disso daí? É que você tem que pensar em tudo isso, enquanto o ARM já é vacinado contra isso, né, já traz pra você essa, essa parte, quando você usa acesso puro, cara, você tem que pensar em todo esse tipo de coisa, então, é, se você deixar pra trás um lance desse, né, um where ali, por exemplo, você, você esqueceu de passar ele como um parâmetro, como um parâmetro, né, no SQLite, no SQL, qualquer coisa que seja, isso daí pode virar uma injection no seu banco, então, é uma isha de segurança, né, novamente, você aprende com Flutter, mas é base, né, cara, então, se você for fazer um API em PHP, que consulta o MySQL, por exemplo, você vai lembrar que tem um injection, entendeu? E daí você vai ter que usar aquele magic string lá do PHP, faz muito tempo que eu não mexo, nem sei se tem coisa melhor, mas, ele tem esse tratamento também, acho que todas as linguagens tem, né, e daí ele remove todos os caracteres especiais, transforma isso numa string, não deixa passar nada que possa ser maléfico pro banco, entendeu?